Boa noite, aqui inclusive está escuro, está noite, hoje não vai aparecer o meu rosto, vai aparecer só a minha fala, que realmente é o que é mais interessante nesta questão. Então, esse é o meu canal do Facebook, o meu nome é Nalide Araújo Leite, eu estou morando em São Paulo e eu sei que tem muitas pessoas que me seguem, tem outras que de vez em quando olham o meu canal. O que eu quero dizer é, em relação às nossas lutas, aos nossos ativismos, tanto vítimas como interessados, quanto ativistas da questão da violação dos direitos humanos, eu quero dizer que a luta continua, a luta continua de maneira pacífica, de maneira humilde, de maneira persistente, a luta continua. Tem pessoas me perguntando sobre a associação que é a lei Vimapoia, tem pessoas me perguntando sobre os ativismos. A questão é que nós já fizemos petições, inclusive para organizações internacionais de direitos humanos. Há uma resistência em assumir a verdade sobre armas psicotrônicas que existem desde 1939. Não existe segredo, eu já publiquei vídeos, inclusive relatando todo o histórico. O que eu verifico e dá-se muito pavor é a canalice, a se reconhece muito mais do que a omissão, o medo, a covardia, o temor em se envolver a questão. Porque é sério o que resta, o que resta em relação à democracia, à liberdade, à individualidade, à dignidade, se todos aceitarem como verdade os nossos depoimentos, os nossos relatos. O que resta, eu pergunto? É horrível, é de dar temor. Então, todo mundo se lança num processo de negação, envolve esse processo de negação com o nome de cristianismo, de fé, de luta e deixa a coisa correr. Você já viu aquele ditado que pimenta no cu dos outros é refresco? Se enquadra perfeitamente nessa questão. Gente, é o seguinte, hoje ninguém quer saber. Amanhã era cento e vinte e poucos mil o número de vítimas no Brasil. Hoje, isso em 2002, nós estamos em 2020, são 176 mil, segundo o Antônio Wellington Doninelli Pereira, que é a pessoa do grupo, que é a vítima, que é o ativista, que se tornou até autodidata em física. Tem patentes em experimentos em física para verificar a possibilidade de inventar uma forma de defesa às vítimas, porque tem que haver defesa. Algumas defesas a gente desenvolve mediante os ataques, que essa capacidade todos nós temos. E outras tem que ser com tecnologia. Eu tenho que lembrar vocês que, além do Antônio, nós temos engenheiros no grupo. Um deles é um ex-militar no Rio de Janeiro, que ele assina como Carlos Santos Santos na rede Facebook. Tem o Carlos Rodrigues, que eu não sei se é engenheiro. Nós temos escritores, que é o caso da Mara Núbia. Nós temos grandes intelectuais, como Mônica Miranda, de São Paulo, que está até ausente, está presente nas comunicações por meio, mas meio ausente na participação. Nós temos aí médica veterinária, que é o caso da Sabrina Bucão. Nós temos aí funcionárias estaduais de alto grau, como se diz, de alta patente, como é o caso da Adriana. Certo? Então, assim, nós temos pessoas que exercem cargos, que têm profissões, e esse sistema é um extremo risco. Por isso que a gente caminha devagar. Apesar de que muitos de nós está com a vida, assim, estourada, sem emprego, Rosângela perdeu a relação matrimonial dela. O Fred, que é doutor em filosofia, o Fred Granisso, está numa situação de sofrer ataques, que isso resulta em lesão ao organismo dele. Ele vomita sem parar. Ele faz vídeos, assim, vídeos de desabafo. É óbvio que uma pessoa que vê aquilo pela primeira vez, vai lançar um prejuízo contra ele moralmente, vai duvidá-lo. E isso é um prejuízo para um PHD de filosofia, que já esteve estudando em outros países do mundo. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Então, o nosso ritmo realmente está sendo um ritmo devagar. Porque cada vez que a gente avança um pouco, o resultado disso é o risco de sequelar todo mundo, de machucar, de ferir, pela rejeição, pelo engavetamento da solicitação de inquérito policial, pela não resposta de organizações nacionais e internacionais. E outra coisa, eu devo alertar a vocês que o sistema, com o passar dos anos e a idade das vítimas, ele sofre consideráveis transformações no modo desoperante. Eu estou nesse sistema desde 87, são 33 anos de sofrimento. Nos anos 90, no início do ano 2000, eu estava, digamos assim, que todos os depoimentos da Rosângela, que ela faz em vídeo, que a Rosângela conta em vídeo, ela fica tão revoltada, ela fica tão nervosa, que ela para onde ela estiver e ela conta o que está ouvindo e o que estão fazendo com ela. Então, tudo que a Rosângela fala, para mim, não existe novidade, porque eu já passei por tudo isso. Tudo que um outro chega e fala, para mim, também não oferece novidade, porque, infelizmente, eu passei por isso. Então, o que eu estou passando agora, pode ser o futuro de todas as vítimas. É isso que eu não quero. Inclusive, quando eu comecei a publicar, 10 anos atrás, eu fiz uns quadrinhos e eu coloquei nesses quadrinhos, desenhei de que forma eles cometiam estupro eletrônico. Por que eu fiz isso? Para imoralizar a questão? Para escandalizar? Não. Foi com o propósito de alertar. Porque eu, eu, se eu sinto, eu sei o que está acontecendo. Mas, se o meu filho, a minha filha de 5, de 6 anos, chega em mim e fala, mamãe, tem alguma coisa me machucando aqui no meu bumbum. A mãe que não sabe, ela não vai entender o que está acontecendo. E a criança pode estar sendo abusada. Abusada por quem? Por quem se interessou pela criança, por quem tem um desvio de comportamento sexual, que nem um pedófilo. O sistema que nos mantém presos é o sistema que aceita a contratação para localizar uma criança que vai de encontro à necessidade daquele pedófilo. Então, o que que mantém esse sistema? Ah, será que nós somos tão importantes para que as questões girem em torno de nós? De forma alguma. Nós somos importantes pessoas dentro de um processo capitalista. Nós somos cobaias humanas. Então, o que eles estão fazendo, o que eles estão ganhando, gira em torno do que nós estamos sofrendo. É as custas da nossa psique, do nosso psicológico, do nosso organismo. Eles estão ganhando. Obviamente. Quando eu digo assim, ninguém acredita. Então, eu estou lançando matérias no prisma diferente. Eu comecei a chamar atenção. Primeiras notícias que eu publico no meu canal, elas vêm de outro país. Então, quando surgiu lá, que está acontecendo em outros países, de maneira estranha, morte de duas, três pessoas ao mesmo tempo, numa mesma família, a incidência de filhos que têm matado o pai e a mãe, a incidência de número de mães que têm matado, não só um filho, mas os dois filhos, como eu publiquei hoje, eu chamo a atenção e falo assim, gente, aqui, Brasil, lá, outro país, seja a Rússia, Alemanha. Então, é assim, a globalização, a globalização, a globalização, ela está disseminando coisas ruins também. Ela está disseminando. Eu ouvi um professor de uma universidade, da Univesp, no canal da televisão, ele falou uma coisa assim, ele fez uma afirmativa que eu levo comigo e todos os meus escritos, assim, quando se trata do contexto, eu lanço. A globalização, ela não existe. A globalização, ela é sinônimo da palavra colonização, só que é uma colonização psíquica, tecnológica, que consegue abater, exterminar e controlar massas sem derramamento de sangue, sem chamar a atenção da mídia, sem chamar a atenção da imprensa. Esse crime organizado, esse grupo de empresários, de profissionais, de todas as áreas, de intelectuais, eles não esperavam que nós saíssemos, nos lançássemos às publicações e às exposições. Nós fizemos isso. Foi quando começaram a mudar o modo desoperante. Sabe? Quando começaram a mudar os tipos de tortura. Quem não conseguia dormir a semana, mais do que duas, três horas, passou a dormir mais, mas sofreu outros tipos de experimentações torturosas. Olha, nós temos a nossa vida controlada. Você está dentro do banheiro no escuro, você está sendo monitorada, você está dentro do seu quarto, você está dentro da sala da faculdade. Eu digo isso porque eu passei isso. Nem no banheiro da Universidade Católica de Goiás, eu tinha privacidade. e eles gritavam. Eu entrava no banheiro, eles gritavam. Eu entrava na sala de aula, eles gritavam. Eu não tinha sossego para fazer prova. Um dia eu levantei ao meio de uma prova de Direito Civil, fui ao meio da sala, chamei o professor pelo nome, falei, pelo amor de Deus, professor, o senhor toma uma atitude em relação a isso que está acontecendo, porque eu não estou aguentando mais, eu tenho que fazer uma prova. Eu não tinha dormido nada essa noite, porque eu tentava estudar e depois dormir. Então, eu ficava tentando estudar até quatro horas da manhã, sete horas da manhã, eu tinha que estar dentro da sala de aula fazendo prova. Eu me arrastei para me formar no curso de Direito. Eu poderia ter deixado o curso de Direito, porque realmente a minha situação era de não suportar. Mas eu quis ir até o fim, porque seria um meio de eu conseguir a minha libertação, a minha saída desse manicômio, desse campo de concentração, que é ilegal, abusiva, arbitrária, injusta e infundada. Mais infundada é o comportamento do Brasil diante das nossas denúncias comemorar 75 anos de campos de libertação dos campos de concentração, sendo que nós estamos em campo de concentração psíquica e mental. Esse é o primeiro vídeo. Estarei postando outros vídeos posteriormente. e aí o